Música E aí meus amigos coadilheiros, eu sou Bruno Senna da Turma do Quadriciclo Seja muito bem-vindo ao maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil, meu amigo Só aqui você vê mais de 160 vídeos nesse acervo maravilhoso da Turma do Quadriciclo Então aproveita aí, dá uma olhada nesse acervo E se você achar que vale a pena e ainda não é inscrito, inscreva-se, meu amigo Inscreva-se que ajuda muito aí a alavancar o canal e também motiva, né? Tá vendo o canal crescendo aí e fazendo conteúdo de primeira linha pra vocês O vídeo de hoje eu vou falar sobre a instalação aqui do escape que eu coloquei no meu quadriciclo Essa ponteira maravilhosa Nos vídeos anteriores aí vocês devem ter notado um barulho um pouco diferenciado do meu rondinha Então é por causa desse danadinho aqui que quem grita é ele, meu amigo Então tá aqui ó, escape Akrapovic, uma maravilha, meu amigo Então esse escape na verdade ele é de moto, então eu fiz uma adaptação Como vocês vão ver aqui agora, esse é o escape original do quadriciclo Então eu tive que cortar ele na ponta mesmo aqui da ponteira, né? Por causa da sonda lâmbida Então eu cortei e não utilizei ele aqui, né? Por enquanto E a sonda lâmbida que está aqui atrás Ela tem que ficar no quadriciclo, senão vai dar problema de leitura E o quadriciclo passa a consumir mais combustível Então eu coloquei aqui, eu vou mostrar no detalhe Vocês estão vendo na verdade no detalhe aqui agora Como ficou esse escape E eu vou mostrar o ronco, meu amigo O ronco imoral, imoral Que ficou esse quadriciclo com esse escape Akrapovic maravilhoso Então vamos lá, esse vídeo é mais uma parceria aí da turma do quadriciclo Com a equipa quadri, a maior e melhor peça de quadriciclo do Brasil Está junto com a turma do quadriciclo Então junto com a equipa quadri, turma do quadriciclo Segue aí essa potencialidade Eu vou dar uma ligada agora no quadriciclo E vocês vão ver que brutalidade é essa pequena ponteira aqui Porém, quem berra é ela, né? Vamos lá, segue aí Agora eu vou ligar o quadriciclo para vocês verem Que barulho faz essa ponteira Akrapovic Vamos lá, segura aí Ligando aqui, hein? Eu vou ligar, como é muito alto Eu vou ligar e acelerar na sequência Porque talvez não dê para escutar o áudio aí Eu falando com a zoada do escape, né? Vamos lá Essa é a parte normal do quadriciclo ligado Contando a baixa e neutro Vou dar uma acelerada agora Ver a brutalidade Então é realmente muito bruto É diferenciado isso aqui A zoada é extrema, meu amigo É cacete Então vocês viram que ela berra muito, meu amigo É muito alto Chega a incomodar quem está atrás, né? Muitas pessoas que estavam atrás de mim na trilha Nas duas primeiras trilhas que eu fui Com essa ponteira aqui A turma simplesmente não ficava atrás de mim Porque de fato é muito alto E na verdade muita gente aí Que observou que eu tinha trocado o escape Pediu para ver Pediu para falar, na verdade Se tinha feito alguma adaptação Eu simplesmente cortei aqui o escape, né? Eu cortei o escape E joguei um cano Colocou um cano aqui Esse cano preto que vocês estão vendo aqui, ó Então ele foi alongado, não é isso? E aqui essas duas molas que vocês estão vendo aqui também No detalhe que estou mostrando na foto Essas molas, elas também foram colocadas com ponto de solda Um pico de solda para poder fazer a pressão e segurar aqui a ponteira Eu também coloquei essa curva aqui em S, né? Que vocês estão vendo agora também no detalhe Essa curva para segurar esse escape, né? Já aqui a parte original do escapamento da ponteira original Ela encaixa aqui nessa borrachinha verde Então foi feita uma adaptação aqui muito simples Soldado um ferro em L Para poder encaixar aqui essa ponteira Então como vocês estão vendo Uma maravilha, meu amigo Muito simples, muito rápido E muito fácil de fazer É só você levar para uma pessoa que corta ferro, né? Que solda Se você não tem conhecimento em solda Não faça isso em casa É extremamente perigoso Leve para quem sabe fazer Mas está aí a ideia É só alongar o cano E prender a mola junto com a ponteira aqui Adicionando uma curva L aqui de ferro Como vocês viram na imagem Beleza? Mais um vídeo aí da parceria aqui para a Quadri Turma do Quadriciclo Acesse a like aqui para quadri.com.br A maior e melhor loja de Quadriciclo do Brasil Está junto com você aí Beleza? Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook Nos segue no Instagram E como é de velho costume Se for andar de Quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá E volte para casa na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima! Fui!